Pessoal, eu tô chegando agora aqui na assistência aqui Eu vim trazer aqui a bitoneira pro pessoal, tá bom? Mostrar pra eles agora aqui, a gente vai fazer o descarregamento aqui da bitoneira Aqui tá as pecinhas dela, aqui ó É, eu vim trazer aqui na autorizada, igual eu havia falado antes, né? Eu já não tinha postado nada, por conta que eu tinha entrado em contato com o técnico Ele pediu pra mim tá trazendo a assistência, gente Aí eu cheguei agora na CSM, na autorizada da CSM E os rapazes vão fazer o descarregamento aqui E a gente vai tá revendo, gente, isso aqui, tá bom? Até então a gente foi bem atendida, estamos sendo bem atendida E vou mostrar pra vocês passo a passo como isso pode ter causado, tá bom pessoal? Tá aqui ó, a bitoneira, tá? Onde quebrou o eixo, igual eu havia falado antes pra vocês Não foi, não foi essa peça aqui, igual eu tinha falado, né? Que é o, como é o nome disso aqui? É o, ó, o rolamento pessoal Agora eu havia falado antes, não foi o rolamento Foi o eixozinho, tá? Que é o parafuso, ó O parafuso que vem com a polca, beleza? Ó, esse companheiro tá aqui, vai descarregar ela agora E logo em seguida, gente, eu voltarei com um novo vídeo Com o resultado final pra vocês E vai ser um resultado bem satisfatório, beleza? Valeu, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau